Olá, o meu nome é Cássio Garcia, trabalho na Remax Madicina em Campos de Urico. O primeiro trabalho que tive na vida foi ligado ao imobiliário e a Remax para mim é a referência dentro da mediação imobiliária. Quando se fala em mediação imobiliária, automaticamente é fácil associar a Remax. A Remax é uma grande empresa, identifico como é com a forma de estar, com a forma de trabalhar da Remax e gosto de cá estar. Eu tive vários convites, eu não gosto da palavra convite, pronto, fui abordado por várias pessoas e acabei por decidir pelo Grupo Madis porque me pareceu uma empresa estruturada, da parte dos brokers havia um projeto sólido e é hábito dizer-se que os ventos só correm a favor de quem sabe para onde vai e acho que os brokers sabem o que querem da vida, sabem para onde vão e é fácil trabalhar com pessoas assim, portanto, quando há objetivos claros, objetivos definidos. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para podermos viver e o imobiliário permite-nos ganhar dinheiro. Por outro lado, dá-nos liberdade, não tem os horários e isso é uma coisa que eu gosto particularmente, posso definir a minha própria vida, portanto, normalmente também isto, esta liberdade também permite-me que o agente se percam pelo caminho, mas quem gosta de trabalhar e deixa a parte de trás que é o meu caso, eu não faço este trabalho com esforço, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que em termos de investimento eu acho que é o melhor que há, é o imobiliário e, pronto, toda esta liberdade que o imobiliário me proporciona, que a mediação imobiliária me proporciona, a mim faz-me sentir bem, portanto, e como digo, não faço esforço para trabalhar nesta área, é uma coisa que eu gosto e há de ser, se Deus quiser, o meu último trabalho. Tchau! Tchau!